Quando a lua apareceu Ninguém sonhava mais do que eu Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída Depois que eu envelhecer Ninguém precisa mais me dizer Como é estranho ser humano nessas horas de partida É o fim da picada Depois da estrada começa uma grande avenida No fim da avenida Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída Qual é a moral, qual vai ser o final dessa história Eu não tenho nada pra dizer Com isso o sonho Ah... Ah... Ah, ah, são coisas da vida Ah, ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, ah, são coisas da vida Ah, ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, 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 ah Ah, 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 e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, 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 e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, 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 são coisas da vida Ah, 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 e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Ah, ah, ah ah Ah, ah, ah ah